Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos, seja lá onde vocês estejam. Espero que na frente do computador ou do celular, não é mesmo? Porque a gente ainda não transmite via rádio. Então... Mas estamos em mais um episódio de Não É Tão Difícil, oferecido pela nossa querida, pela Educa com quem? Com nós mesmos, eu, Giovana Cordeiro e a... Beatriz Mendes. Que hoje teve só 0.3 de atraso, tá? Pouca coisa, pouca coisa. E antes... Eu vou esquecer, então eu vou lembrar antes que eu esqueça. O próximo episódio é do livro, hein, gente? Vocês, que nem nós, tem que estar terminando de ler aí. Mais uma semaninha e vai. E pra quem tá assistindo no YouTube, tá me vendo assim, com coberta, é porque tá muito frio. Gente, a gente está em 14 graus. Assim, 14 graus não é para os fracos, entendeu? E eu tô com frio por dentro, por causa do açaí. Então, assim, eu tô... É bom, eu tô. E eu vou continuar de coberta. Bom, gente... E tem inspiração aí a várias adaptações que a gente anda vendo. Inclusive, estreia mais uma, né? O da Casa do Dragão. É Casa do Dragão que eu ia chamar? Hoje, a Casa do Dragão, sim. É porque o livro é Fire and Blood. Eu jurava que o nome da série ia ser Fire and Blood também. Eu acho que seria ótimo, mas não. Mas eu vi que até a história eles não vão pegar do começo do livro. Então, eu captei. Então, isso já é o assunto. Eles vão pegar só de 190 anos pra trás. O livro vai dar de 19h inteira. É bem na parte que tá falando se mulher vai poder dar ou não. Eu lembro dessa parte do livro. Que é justamente essa história, gente. Porque tem gente que lê o livro e espera que o filme ou a série seja a cópia exata do livro. E fica muito decepcionado quando chega o filme ou a série. E tem as pessoas que têm as mais diversas opiniões. E isso é uma coisa que a gente queria trazer hoje. Tanto de falar de séries antigas, né? Séries no sentido de sequências, né? Como Harry Potter, Hunger Games. A gente pode falar de Sandman mais um pouquinho. Que a gente falou só de um outro lado, né? A gente não falou no sentido da adaptação. Pode falar de Game of Thrones. Porque, assim... Bia, você quer dar uma declaração inicial? Eu começo e você manda a ver? A última temporada de Game of Thrones é uma droga. E nada tem a ver com a adaptação. E nada tem a ver se a adaptação não é assim. Que a pessoa pensou. Cansei. Vou escrever qualquer coisa. Vou escrever qualquer coisa. E aí eles fizeram aquele roteiro. Olha, gente. Eles podiam ter feito tudo. Menos o que eles fizeram com o Jaime. É só isso que eu tenho a dizer. Não, o final da Jaime, da Cersei, apenas não. Cara, o final da Cersei, ok. Mas ela tinha que estar sozinha, tá ligado? Sim, mas sozinha. Não daquele... Tipo, o Jaime vai largar a Brienne. Ai, vou morrer. Gente, só um parêntese aqui. Que é uma conversa de Giovanna e Beatriz. Que vocês já estão acostumadas. Mas assim. O que acontece? Cersei. Teve aquela... Bem de... Aquela... Como é que fala? Que ela foi e recebeu uma... Profecia. Ah, anã. Que o irmão ia matar ela. Isso. E ela sempre achou que fosse o Tyrion. Isso. Eu entendo que na série eles queriam fazer tipo o Jaime. Então, tipo. É como se o irmão tivesse matado mesmo. Porque foi o Jaime que convence ela pra ir lá pra baixo. E eles morrem solterrados. Ok. Compreendido. O irmão que mata. Mas, porém, entretanto, todavia. Existia tantos jeitos de fazer aquilo. Podia fazer uma área com a cara do Jaime matando a Cersei. Eu acho que podia o próprio Jaime reconhecendo. Tipo. Puta. Essa mulher é muito ruim. Ela vai fazer merda. Vou matar. Eu acho que o Martin seria mais nesse sentido. É. Sabe. Podia ser tipo isso. É o que eu sempre falo, gente. O Jaime. Ele podia ter largado a Brienne ainda atrás da Cersei. A razão é ruim. Outro motivo. O motivo é ruim. O motivo é tipo. Não. Eu amo a Cersei. Não você. É ruim. Tinha que ser uma coisa tipo. Já que hoje em dia eu sou um homem melhor, moral e dararara. Eu preciso ir. Porque querendo ou não é minha irmã. Eu sou um cavaleiro. Eu sou jurado. Ela é rainha. Então eu tenho que voltar. Desculpa, querida Brienne. Um beijo. Um queijo. Eu preciso voltar. E voltando. Ele podia muito bem virar pra Cersei e falar. Já matei um rei. Vou matar uma rainha também, né? Já que tô aqui. Quem é Kingslayer vira Queenslayer. Queenslayer facilmente. E aí. Se fosse esse o final. Jaime matando a Cersei. E de repente, sei lá. Sendo preso. Sendo morto pela oposição. Sendo o que for. Mesmo sendo celebrada. Mas ficando com o coração. É. Mas ficando. Pesado. Sabe assim. Eu ia achar um final mais digno. Agora aquele finalzinho. Mecletrefe. Dos dois abraçadinhos. No meio das pernas. A gente se ama. Não mais no meio do cu. Fiquei. Episódio é mais 18. Tirei as crianças da sala. Nossa. Eu fiquei muito brava com aquele finalzinho. Gente. Aquilo tá entalado. Até hoje. Eu queria ir atrás daqueles dois roteiristas. E a Hulk. Fogar eles na profada. Porque isso não se faz. Entendeu? Não se faz. Puta personagem da hora. Melhor personagem. Melhor. Melhor arco de personagem. Da porcaria do livro inteiro. Depois da Sansa. Que a Sansa é o melhor arco. E depois da Sansa vem o Jaime. E eles cagam desse jeito. Mas nem a Sansa eles cagaram. Sabe? Nem a Sansa eles cagaram. A Sansa ficou tão... Só aquela coisa lá. Dela ser vendida pro menino lá. Que já... Que pra quem lê o livro. Você já vê. Você fala. Mano. Zoaram o livro. Faz sentido. É. Sabe? Não faz sentido nenhum. Porque no livro... Gente. Pra quem não lê o livro. Na série. A Sansa. Ela fica com o Bolton. Que ela é dada. Vendida pro Bolton. Como esposa. No livro. O Bolton. Ele recebe a Jane Poole. Que é como se fosse. A ama da Sansa. De quando elas eram bem novinhas. Porque ninguém sabe. Não tinha Facebook. Eles não sabem qual é a cara das pessoas. Qual é a cara das pessoas. E eles entregam a Jane. Como se fosse a Arya. Pro Bolton. Então fala. Isso aqui é a Arya. Casa com ela. Você tá casado com a Arya. Então assim. A Arya tá lá. Nos mundos lá. Tentando. Se virando assassina. No livro. Só que ninguém sabe disso. Então todo mundo. No livro. Acha que o Bolton. Tá com a Arya. E é neste pen. Que estamos no livro. Todo mundo acha. Que quem casou com o Bolton. É a Arya. E a Sansa. Tá ainda com o Mindinho no livro. E ela tá sendo. E ele tá tentando fazer um casamento dela. Com o herdeiro lá do Eerie. Que é como se fosse o sobrinho. Do John Arryn. Que morreu. E aí é como se fosse. Tipo. E o sobrinho é um babaca. Nossa. Ele é um babaca. Ele é um infeliz. Completamente. E o Mindinho tá tentando fazer esse casamento. Porque ele sabe que. Eles casam. E aí o Mindinho pensa. Eu vou conseguir continuar comendo a Sansa. Porque é tudo que o Mindinho quer na vida. E eu vou governar aqui. O Mindinho é um escroto nojento. O The Mindinho. Tem uma coisa que eu gostei na série. A cena da morte dele. Eu fiquei. Nossa. Maravilhosa. Eu fiquei. Feliz. Tudo que eu precisava. Sim. Mas. Cagaram o Jamie. Jamais perdoarei. Pra vocês verem. Eu tenho gente. Eu tenho um grande apreço. Pelo arco do Jamie. Então assim. Sou revoltada. Não gosto. É isso. Fica aqui minha nota de repúdio. É isso gente. Esse foi o corte. Adaptação. Voltamos. Para a Giovanna. Aquela pessoa que segue. É porque o pessoal. Assim. Não teve muito uma sequência. Foi. Então gente. Isso daqui é uma merda. Começou com uma nota de repúdio. Eu acho válido. Mas. Aí. A nota de abertura que eu queria fazer. É que assim. Eu não sei. Você. Pessoa que está escutando. Até. Porque pode ter pessoas que escutam. Que eu não conheço. É. Eu não sei exatamente. Qual é a posição de vocês sobre isso. Mas. A gente tem que entender. E aí. Eu estou falando a gente. No sentido. Esse é o meu ponto de vista. De que um livro. É um tipo de mídia. No sentido de um meio. Em que a gente coloca uma história. É um tipo de mídia. Série. É outro tipo de mídia. Filme. É outro tipo de mídia. E quadrinho. Outro tipo de mídia. Não tem como. Ser. Igual. A mesma coisa. Porque naturalmente. Já não seria. A mesma coisa. A forma que você passa uma coisa. Para a narrativa. É diferente. De como você passa para a tela. Porque é diferente. Porque as pessoas. Dependendo de por onde. Você consome o material. Por uma página com cor. Ou uma página só de letra. Ou uma tela. Com coisas se mexendo. Chega em você. De uma forma indiferente. Então. Quando tem que adaptar. Uma tela grande. Uma tela pequena. Exatamente. E quando tem que adaptar. Eles tem que adaptar. Pensando. Nessas diferenças. Então. Ai. Não teve todas as partes do livro. É. Porque se fosse fazer um filme de 15 horas. Você ia achar um saco. Mas para ser exatamente. Igual o filme. Isso ia precisar. Igual o livro. Ia precisar ser um filme de 15 horas. Mas você também não precisa fazer uma adaptação tão ruim. Quanto a que fizeram com. Com o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Se bem que o Cálice de Fogo. Já é um livro chato. Ai. Eu não desgosto dele não. Nossa. Eu desgosto muito. Eu não gosto muito da Câmara Secreta. Gente. Vai ser um episódio. Vocês estão vendo. É meio doido. Mas tá tudo. Todo mundo se entendendo no final. É nois. Câmara Secreta. Eu gosto. Puta. Eu acho tão chato. Eu gosto. É tipo. Tem uma cobra aí. Duzentas páginas. Então. Mas eu gosto de outros pontos do Câmara Secreta. Eu acho que o Câmara Secreta é legal. Porque abre aquele negócio da proximidade do Harry com o Voldemort. Eu acho legal aquela coisa de tipo. A inveja do Draco. Que o Harry. Tem a coisa do Dobby também. Não. Dobby. É não. É esse mesmo. É esse mesmo. Tem a coisa do Dobby. É o ano do Lockhart. Que eu acho. Gente. O Lockhart é genial. Sim. Eu gosto muito. Tipo. Porque no filme é uma coisa. No livro. Ele é uma coisa tão egocêntrica. Tão egocêntrica. Que é tipo. Bizarro. Assim. Tem o negócio do Lockhart. Que eu acho legal. Então. Eu acho um livro divertido. Eu acho um livro divertido. Porque eu acho que no livro. Não é só o Bang da Cobra. Sabe? Ah. É que eu já li tantas vezes. E pra mim. Eu nunca consegui. Não sei. Agora. O Cálice de Fogo. Eu arrasto. Nossa senhora. Como eu arrasto. Arrasto. Eu sempre arrastei. Nunca fui com a cara. Aí tem aquela Flare. Que é uma chata. Eu gosto da Flare. Nossa. Eu acho ela uma chata de galocha. Tá ligado? Ai. Menina chata. Sabe? Assim. Aí tem um Harry meio tipo. Não sei pra onde vou. Não sei o que faço. Oh meu Deus. Quem sou eu? Eu não curto. Assim. Que o problema todo. Poderia ter sido resolvido muito fácil. Tipo. Tem quatro participantes. E aí. No Harry saiu de errado. Não vai. Pronto. Acabava o Filho. Não pode. Mas eles explicam que não pode. Não. Eu sei. Que não pode. Mas assim. Não pode. Mas o mundo. É de fantasia. Pode tudo que quiser. Eu acho ruim. Eu acho bem ruim. O Carice de Fogo. Sim. Mesmo. Não é nem questão de gosto, não gosto, bom ou ruim. Eu acho ruim. Eu acho um livro ruim. O Carice de Fogo. Eu acho que ela tentou fazer um livro de aventura. Muita aventura. Muita coisa num livro só. E eu acho que ela perde a mão. É isso que eu acho. Tá. Faz sentido. Eu sempre achei de Kim Rowling uma melhor escritora pras questões de, tipo, introspecção, drama, etc. Tanto é que quando você lê o livro, as partes de aventura, elas não são das melhores. Não são das melhores. Então, assim, ela é muito boa pra introspecção, pra criação de personagem, desenvolvimento. Põe todas as diferentes proporções. Mas ela é boa pra isso. E eu acho que no Carice de Fogo ela tentou colocar muita coisa e não sobe da conta. É isso que eu achei. Meio toque de caixa. Agora, a ordem da Fênix, chefe, esquece. Exatamente por causa da introspecção. Aquele real introspectivo que grita com as pessoas que tá rebelde. Se os livros começam a ser bem maiores, né? Sim. Que tá revoltado. E, gente, a cena da morte do Sirius no livro é incrível. Bom, vocês vão sempre perceber que eu sempre vou puxar mais sardinha pro livro, gente. Mas não pelas razões das pessoas que colocam, tipo, Ai, o filme não foi adaptado. Mas por causa da minha preferência de mídia. Eu sempre vou preferir ler do que ver. Sempre. Sempre. Isso é uma preferência minha. Eu também. Tanto é que o tipo de filme que eu gosto é o quê? Filme em porradaria, gente. Filme que se eu fosse ler aquilo ia ser um saco. A Giovana sabe. Eu gosto em porradaria. Tem umas pessoas se batendo. Uma coreografia é da hora. Uns carros explodindo. Você me coloca pra assistir que eu vou ficar... Se tiver Charlize Theron, então... Nossa Senhora! Tá aí, minha filha. Fico lá horas assistindo aquilo. Horas. Mas tem continuação de The Old Guard, entendeu? Mas lógico, Sérgio, eu tô esperando. Eu tô aguardando. Já tô lá. Eu já tô lá. Fazendo Charlize Theron maravilhosa. Gente, aquela mulher é um espetáculo, né? Pelo amor de Deus. Então, quando a gente fala assim, de que isso ficou bom, isso não ficou, daquilo que eu tava falando, de que tem que ver que a mídia muda, o jeito de contar a história muda, a questão pra mim não é, ai, não ficou igual. Às vezes não era pra ficar igual, mas assim, o que eles tentaram fazer, eles fizeram, bem feito, fez sentido dentro da proposta, e é nesse sentido que a gente tem a crítica Game of Thrones, por exemplo, que o arco do Jaime não tava dentro da proposta, o final da Dani, ele é muito dentro da proposta, mas eles desenvolveram mal, a questão também de Harry Potter, algumas escolhas que foram mal feitas pra o quê, mas não mal feitas assim, ai, porque você tá comparando com o livro, não, mal feitas pelo que eles queriam fazer no próprio filme. Por isso que o terceiro é o melhor filme. Porque o terceiro tem uma proposta redondinha. Por mais que eles tenham super trocado a questão da Nimbus 2000 lá, mas eu acho que fez, ai, mas não foi o jeito que escreveu. Gente, mas no filme não foi. Mas funcionou no filme. Eu sempre falo isso pras pessoas, se você é fã do livro, ah, eu já li o livro, eu estou indo ver o filme, como que eu sei que o filme foi bem feito? Quando eu consigo ter a imersão dentro daquele filme sem ficar lembrando do livro. Sim. O filme me pegou de um jeito tão forte que eu nem lembrei, nossa, eu nem lembrava que tinha essa parte do livro, que o filme foi tão bom. No meu caso, Jogos Vorazes, pra mim é uma das melhores adaptações. Eu também acho. Uma das melhores adaptações. Jogos Vorazes e Senhor dos Anéis. É que Senhor dos Anéis a Giovana não gosta tanto. Mas Jogos Vorazes, gente, tipo, ah, mas o livro, sim, o livro é melhor. Tem várias outras partes. Tem outras partes. Pra mim é melhor no sentido que eu gosto mais da mídia, gente. Vamos deixar claro. Agora, o filme dos Jogos Vorazes eu consigo assistir todos sem ficar pensando no livro. Porque eu acho que o jeito como o filme foi feito é magnífico, é maravilhoso. Ficou muito bem feito. É maravilhoso. Muito bem feito. Não tem um que eu falo e falo, nossa, aqui tinha que trocar, aqui tinha que... Não. É bem contado. É bem feito. As coisas vão do jeito como elas têm que ir. Agora, um nada a ver que eu acho que a gente nunca falou, mas que vem ao caso, a adaptação da BBC do Sherlock, por exemplo. Porque eu lembro, uma amiga minha começou, eu li absolutamente todos os livros que o Conan Doyle escreveu e que tinha o Sherlock Holmes, né, sei lá, mil duzentas e poucas páginas e tudo, e eu li tudo. E uma amiga minha falou, ah, você viu que saiu o Sherlock do BBC, é uma proposta do Sherlock no século XXI, e eu fiz, iiii... Porque, gente, Sherlock Holmes é o quê? Século XVIII, século XIX. A história se passa, tipo, no século XIX. No século XIX é a época da Rainha Vitoria? Eu acho que é porque já tinha Press. Press. Rainha Vitoria, então, né? É 19 que já tinha Press, sim. Então, nessa época da... Nessa época... Nessa Inglaterra vitoriana, né? E os caras... Nossa, os caras... Não é Vitoriana, é Regência. Eles estão na época da Regência. Porque eles falam o tempo inteiro da questão, tipo, como é que vai ficar? Ah, quem é que vai assumir? Ah, é verdade. Tem várias discussões, assim, no Sherlock Holmes. É Regência. É a época da Regência. E... E aí, me bate errado quando eu falo assim, vamos adaptar para os tempos modernos. Porque a chance da pessoa fazer uma cagada... É grande. E eu demorei. Eu fui assistir... Eu acho que já tava quase pra sair a segunda. E assim, gente, só pra quem nunca assistiu, recomendo muito que assistam, principalmente a primeira e a segunda, a terceira é boa, a quarta eles cagaram. Mas a primeira e a segunda é assim como a Bia diria o Cheskis. O que que eles fizeram? A BBC fez um... Uma... Proposta de que cada temporada seriam três episódios, só que cada episódio teria uma hora e meia. Então, assim, são praticamente três filmes, né? São filmes. E eles fizeram essa proposta também com o Drácula. Inclusive, se vocês quiserem, tem... A gente fala bastante de Drácula. Tem uma série que eles fizeram igualzinho. Os mesmos criadores fizeram o Drácula em três partes. Três episódios de uma hora e meia. Assista o 1 e o 2. Porque o 3 eles quiseram trazer pro mundo moderno, mas ficou ruim. O 1 e o 2, isso é assim. Puta, a melhor adaptação de Drácula... Mas é porque você sabe fazer grandes adaptações. É igual o filme que todo mundo fala, por exemplo, que todo mundo fica falando. Ai, mas o melhor filme de Orgulho e Preconceito é o filme com Colin Firth. Gente, que não é um filme, é uma série. É a melhor série de Orgulho e Preconceito. O Colin Firth é uma série? É, é uma série. Eu nunca assisti, eu sempre achava que o pessoal falava do Colin Firth era um filme. Não, Pride and Prejudice é uma série da BBC de 95, que são oito episódios, se não me engano. Não, só, eu não sabia. Adaptados. E aí, o que acontece? Como a BBC sempre faz, termina a série, eles pegam os melhores pontos, condensam e montam como se fosse um filme. E aí, vem com o filme. Foi isso que fizeram com Orgulho e Preconceito de 1995. Então, assim, como melhor série, com certeza é aquela. Melhor filme de 2005, gente. Matthew McFadden e Akira Knightley. Olha! Que filmaço! Diga-se de passagem. Eu preciso assistir, nunca assisti. Nossa, aqueles olhinhos do Matthew McFadden e eu olhando pra Crianeta e falando, I love you. Eu fico, meu Deus. Olha esse, chegou. Um beijo, Giovanna. É maravilhosa. Melhor adaptação. Gente, o Matthew McFadden tem um e ele tem cinco. Por isso que eu tô falando que é um metro e oitenta e cinco de homem. E aí, tá acabado. Tá acabado? Isso, continuando, sim. Ah, mas voltando lá na questão do Sherlock. Aí eu pensei. Tão falando muito, né? Deixa eu assistir. Deixa eu assistir esse negócio. Gente, a proposta... Os caras, eles fizeram a proposta e... Entendeu? E bancaram a proposta. Ficou bom. A primeira, segunda, terceira temporada... E, inclusive, é em Cersei. Porque aí é nos tempos modernos. Isso não tem que ter celular, tem que ter... Mas eu acho que, assim, se o Sherlock Holmes tivesse sido... No século XXI, eu acho que ele ia usar o celular daquele jeito, sim. Eu acho que ele ia usar o blog daquele jeito, sim. Eu super... Sabe, assim, a proposta super, super, super fez sentido. A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada é muito boa. A terceira temporada é boa, mas eles mataram... A segunda é do Moriarty? A primeira e a segunda é do Moriarty. A terceira não é mais do Moriarty. Por isso que já é tipo... Eles pegaram um outro vilão que é bom também. O Magnus, hein? Mas ele não tem, assim, o... A grandeza do Moriarty. Ah, eu acho que eu faço ator, né? Porque, meu, o Andrew Scott é muito bom. O Andrew Scott é muito bom. Ele consegue fazer certinho... O Moriarty ser aquela pessoa carismática, etc. Mas com o olho eternamente morto. Eu não sei como. Gente, é muito difícil atuar com os olhos. Os atores que conseguem mudar, assim, os olhos mesmo pra atuar... Pra atuar são a elite. É por isso que ele é tão bom fazendo o Padre da Fleabag lá. Sim. Cara, ele é muito bom, Andrew Scott. Ele é bom, ponto. Sim. Ele é um ótimo ator. Sim. E ele escolhe, né? Exatamente os projetos que ele quer. Sim. Gente, só o meu ponto sobre adaptação, antes que eu me perca e comece a alucinar novamente... Vamos lá. Quando eu tava na faculdade... Aí, ó, eu sempre voltando pra faculdade. Eu fiz um curso sobre adaptação e a gente precisou adaptar um livro. E eu escolhi... Quer dizer, eu não, né? Que eu tava num grupo, né, gente? Meu grupo... E foi um ótimo trabalho em grupo. Diga-se de passagem. A gente escolheu adaptar o alienista do Machado de Assis. E a gente fez um stop motion. Por quê? Porque a gente é idiota. Gostadíssimo. Porque a gente... A gente achou que a gente não tinha o que fazer. Então a gente falou, vamos fazer uma massinha aqui... Stop motion demora. Mano, demora muito tempo. Demora muito tempo. Porque, assim, cada ceninha é tipo... Tira uma foto. Levanta o bracinho. Tira outra foto. Abaixa o bracinho. Então tem hora que a gente tava tão trancada. São 24 fotos por segundo, pra vocês terem noção. Tem hora que a gente chegou a ficar tão cansada. A gente tava tão cansada. Que a gente só fazia... Ah, tá bom. Usa essa mesma foto 24 vezes. Entendeu? Ninguém precisa ficar sabendo. No fim das contas, saiu. A gente fez a adaptação. A gente fez a adaptação com narração. Lógico. Não ia ter como ter o diabo e tal. Então era alguém narrando. Com a adaptação das coisinhas. Lembro que os meus bonequinhos ficaram lindos, assim. De nota dó pra todos eles. Porque, nossa senhora. Um pior que o outro, cara. Várias nota dó, com certeza. E aí eu lembro que a gente fez isso. Por que que eu tô falando isso? Porque assim... Tem muita coisa, gente. Que não dá pra gente passar pra adaptação. Então, toda vez que a gente vai pra uma adaptação... Isso é uma coisa que tá em alguma teoria. Agora eu não vou lembrar. Mas era uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Que é... Sempre... É aquilo que eu tava falando. Se você vai assistir ao que foi adaptado... Você sabe que é bom quando você não se sente mais preso à obra original. Quando a obra original, ela já não fica na sua cabeça. Você não fica mais nas comparações. É porque a adaptação foi muito bem feita. E a gente tem adaptações maravilhosas. Maravilhosas. O problema é que quando a adaptação é ruim... Ah, não tem como fugir. A gente vai lembrar pro resto da vida como adaptação ruim. Por exemplo, pra quem sabe... Eragorn. Gente, alguém leu o Eragorn? Se você viu o filme, esqueça o filme. Fala do livro. Não é Aragorn. Eu li Eragorn. Eragorn. Isso, Eragorn. Aragorn, dos sonhos anéis. Eu li tanto sobre os sonhos anéis, gente. Isso mesmo. O Eragorn. Gente, é muito legal o livro. Tirando o último. O último eu achei aqueles... Mas o primeiro é muito bom. E é muito legal. E aí você vai ver o filme. É uma decepção tão grande. É tão grande a decepção assim. Porque é tipo tudo. Não é nos Aragorn, não é aquilo? É tudo. Tudo, 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 tudo. É filme de dragão. Mas não é Aragorn. Não é. Eu me recuso. Então é isso. Eu sempre acho que quando eu lembro muito da obra. É porque a adaptação não deu certo. E você sabe que a adaptação não dá certo. Porque às vezes você nem precisa ter lido a obra. E você tá assistindo e você já tá tipo... Nossa, hein? Ruim isso aí, né? Tem dois comentários. Porque isso você me... Eu já ia fazer um. E esse que você me falou lembrou outro. Eu não li aqueles Instrumentos Mortais. Mas não sei por que estavam falando na época. E eu fui assistir o filme. E assim, gente... Ruim, né? Eu não preciso nem ter lido o livro. O filme é como se eles tivessem feito várias... Cenas. E juntaram tudo uma do lado da outra. E não necessariamente tudo fazia sentido. Porque eu acho que eles... Tinha bons atores ali no meio. Eu acho que eles desperdiçaram. Tinha. Até Nicole Kidman. Tipo. E... E aí eu lembro de assistir e falei... Só pelo filme eu já não vou nem assistir o... Só pelo filme eu não vou nem ler o livro. Porque acho que não deve valer a pena. E... Agora um que eu acho ao contrário. O único que eu sei que é a adaptação. Porque enfim, ficou famoso também. E que eu acho que a proposta do filme ficou melhor que o livro. Foi Crepúsculo. Crepúsculo eu prefiro mil vezes os livros. Os livros... Os filmes. Os filmes ficaram muito melhores que os livros. Não. Porque os livros são muito sofríveis, gente. Desculpa. É mal escrita. Você pode gostar. Crepúsculo é ruim tudo. É ruim tudo. E olha que eu tô falando que o filme é bom. Crepúsculo é. Eu tô falando que o melhor... Pera lá. Que o livro. Eu tenho lugar de fala. Porque eu assisti os três últimos filmes na pré-estreia. Você respeita a minha história. Eu ia assistir, mas não na pré-estreia. Eu fui na pré-estreia meia-noite, quinta-feira, no cinema. Pra assistir os três últimos. Sabe? Assim... Os filmes, gente... Hoje, eu não consigo passar dos 14 minutos do primeiro. Eu coloco o primeiro filme pra tentar assistir. Ele chega em 14 minutos. Eu tô... Não. Não. Ah, mas... Tem tua opinião, gente. O filme tá melhor que o livro. Agora, o livro eu consigo ler. Porque o livro eu dou risada. Ah, ok. Tá. Faz sentido. O livro eu dou risada. O livro eu consigo rir. Eu consigo ler, rir e falar, mano... Eu nunca tentei ler de novo, né? Também pode ser isso. Eu consigo ler e rir. Agora, pra mim, eu não concordo. Porque eu não consigo ver os meus filmes. Eu não consigo. É uma coisa que, pra mim, é tipo... É um print. Nossa. Eu fico, tipo... Mano, como é ruim. O primeiro filme é ruim. Num nível de ruim. Que eu nunca vi coisa igual. O segundo... O segundo eu concordo com o Pagie. Porque o segundo livro é muito ruim. Então, o segundo filme ser só ruim, eu perdoo. Agora, o terceiro livro... Eu não vou dizer que ele é bom. Mas o terceiro livro é legível. Dá pra ler. Ele tem umas coisas... Aliás, eu tenho a minha teoria de que não foi a Stephanie Meyer que foi o terceiro. É, a gente tem essa... A gente concorda nisso. Que deve ter sido um ghostwriter. Que é muito diferente da escrita. Eu acho que foi ghostwriter. Eu acho que foi ghostwriter que escreveu o terceiro. E aí, depois, pro quarto, ela deve ter feito a mais de uma mão. Porque tem algumas partes... Gente, é uma coisa que, quando você lê muito, você consegue perceber. Você lê o quarto livro, tem pontos do quarto livro que você fala, isso aqui foi bem escrito. E pontos que você fala, Jesus amado, como escreve mal. Isso não tem coerência quando é de um autor só. Ou seja, é isso. Essa é a minha teoria. Por favor, Stephanie Meyer, não me processe. Se você tem todos os dons, assim. É tudo seu. Copywriting, tudo seu. Não acho que foi ela que você escreveu. É isso. E o terceiro filme... Eu acho... Qualquer coisa... Qualquer coisa mesmo. Se colocar, eu vou falar... Ok. O terceiro livro eu consigo ler. O quarto livro, gente, lembrando que o quarto livro é o maior de todos. O quarto livro eu consigo ler. O quarto livro eu consigo ler mesmo. Mas nesse tom de, tipo, isso aqui tá bem escrito, isso aqui não tá, isso aqui tá... Tipo, é mais uma coisa investigativa do que uma coisa... Estou adorando saber aqui que o Jacob é piadista com a Rosary. Tipo isso. Agora, o filme... Aquele bebê de CGI... Não, aquele bebê de CGI tá... Ah, não. A CGI já desistiu. Ele desistiu. Ele falou não. Não. Não tão me pagando o suficiente. Não é. Tipo, foi tipo isso. Não estão me pagando o suficiente pra fazer isso aqui, não. É isso, cara. É ruim. É ruim. Não consigo. Eu entendo de onde vem o seu comentário de... Mas não concordo, porque, cara... Tá bem. Os filmes do Crepúsculo... Não. Não, não. Não. Agora, quer ver um que eu acho que os livros foram muito incompreendidos por causa do filme? Percy Jackson. Sim. Você vê um filme e é muito ruim. É muito ruim, assim. É ruim de dar pena. É. Entendeu? É um pior. Eu diria a Bia, anota dó. Dó pra aqueles filmes. Os filmes são péssimos. Mas o livro, gente, o livro é muito bom. E o livro, assim, vamos deixar claro. Bom pra proposta, pra young adult. É. Então, mas não é nem pra young adult o Percy Jackson. Percy Jackson foi escrito pra pré-adolescente. Não é a mesma coisa, é verdade. Pra adolescente tá, sim. Entendeu? O Percy Jackson foi feito porque o que acontecia? O Rick Riordan, não é o nome do nome? Rick Riordan. Então, o Rick Riordan, ele... Isso é uma entrevista que tem no YouTube, gente. Pode procurar, que ele fala isso. Que ele dá aula de mitologia. E o pessoal chegava nas aulas dele na faculdade e não sabia nada. E ele falava, como assim? Vocês não sabem nem quem foi a Medusa? O que aconteceu? Não, professor. A gente não sabe. E aí ele começou a ficar muito emputecido. E aí ele disse que ele foi atrás de literatura pra criança. Gente que tava no colegial e tal, não sei o que, na adolescente. E percebeu que não existia mitologia boa voltada pra esse público. Tinha mitologia pra criança, criancinha. E tinha mitologia pra adulto, mas não tinha pra cidade, nada que os envolvesse. Aí ele ficou puto e resolveu escrever. Então ele escreve o Percy Jackson, gente, pra essa faixa etária. Doze, treze, quatorze anos. E ele conseguiu, né? A mitologia voltou a ser bem falada nessa, bastante falada nessa faixa etária. E ele teve um brilhantismo muito grande a partir do momento que ele joga isso pros tempos atuais. E aí ele pega um menino, então fala, ai, é o coitado. Não, gente, é um menino normal. É um menino com uma vida social normal. Que tem uma vida meio meco, padrasto. Mas depois você entende porque que a mãe ficava com aquele cara. Você entende porque que ele tem um melhor amigo dele que é disabled, né? Como é que fala disabled? Deficiente? Talvez. Com deficiência, que é uma pessoa com deficiência. E aí você vai entendendo, assim. Você vai entendendo esses pontos. E o Percy, ao contrário do filme que é aquela porcaria, ele é um menino normal de doze anos. Criança de tudo. Porque o cara que escreveu sabe o que é uma criança. Ele conhece uma criança de doze anos, sabe? Então ele pensou, o que uma criança de doze anos faria se ele soubesse que ele é um semideus? Ia surtar, né, gente? Que criança que não ia surtar? Então tem todo o ponto do surto. Quer dizer que o pai é o Poseidon? Meu Deus! E você ainda não pode ter filhos? E aí você entra em todo... Aí ele começa a entrar toda uma narrativa mitológica. Sério, gente. Eu acho que uma das coisas mais brilhantes que eu vi no filme foi o que ele fez pra que entendessem qual era a relação entre o Ares, a Afrodite e o Efraestos. Que tem uma cena que eles colocam várias câmeras em volta e aí o Efraestos filmando o Ares e a Afrodite num encontro. E aí ele fala, ah, vocês estão aqui, não sei o quê, não, não, não. Porque toda vez que você fala, ah, o Efraestos é o deus das armas. Você fica, o quê? Tecnologia, gente. Então ele vai trazendo pra que as crianças entendem o que é cada deus. Qual é o poder de cada deus. Por que os três deuses mais poderosos não podiam ter filhos? Por que que dá ruim? Por que que dá erro? Por que que uma coisa vai levando pra outra? Isso é muito legal. Os livros, gente, são brilhantes. Os livros que ele faz com esses deuses. Depois que ele enlouquece e aí ele quis ganhar o dinheiro dele e começou a falar dos deuses romanos, aí a gente esquece. Aí a gente fala, senhor Rick, você foi bom até aqui. Ele tem licença com a gente a fazer o que ele quiser. A gente faz umas cagadas às vezes também. É, sabe? Deu uma... Mas é isso que eu falo. É bom. Agora os filmes. Menina. Que filme ruim. Não dá nem pra comparar, gente. Porque é outra coisa. É outra coisa. Não devia nem ser adaptação. Devia ser inspirado. Eu acho mais honesto quando alguém muda bastante. Às vezes fala assim, ah, baseado. Não. Inspirado em X. Você já sabe. Quando eu vejo inspirado, eu já sei que é tipo... É tipo uma fanfica. Que... Exatamente. E você vai assistir com esse espírito. E tudo bem. É. Não. Aí eu achei que cagaram muito, assim, no filme. Mas é isso. Mas por esse dia que são gente, leia. Legal. Falando em incompreendidos, um filme que eu acho que... Que aí é o contrário, né? No caso, o livro que foi incompreendido porque o filme foi ruim. Mas um filme que ficou incompreendido porque fizeram uma decisão cagada na hora de escolher o roteiro. O filme da Torre Negra. Que aí eu tenho lugar de fala. Entendeu? Eu tenho lugar de fala pra falar da Torre Negra. Porque, assim... Só muito brevemente. Porque, gente, o Stephen King, ele é bastante conhecido pelas obras dele mais de terror, né? It, Carrie a Estranha, o 14-0-8, enfim. Iluminado, Doctor Sleep, enfim. Só que ele também tem uma série que, na verdade, são os livros mais importantes pra entender o universo dele, né? Que é a Torre Negra. Mas, assim... Não vou contar história nem nada. Mas o que que... A Torre Negra são sete livros. Oito hoje em dia, vai? Vamos chamar assim. São oito livros. E aí eles pegaram... E quando eles foram falar assim, ah, vamos fazer um filme... Eu achei... Porque qual que era a ideia? Que eu entendi que quando o Stephen King finalmente aceitou vender os direitos. Que era pra ser o filme do primeiro livro. E aí o segundo e o terceiro livros iam ser série. Aí o quarto ia ser filme. O cinco e o seis ia ser série. E o sétimo ia ser filme. Era pra ser essa a ideia. Eu achei interessante. Eles chamaram atores muito bons. O Homem de Preto. Assim, que os principais é o Pistoleiro e o Homem de Preto. O Pistoleiro é o... Idris Elba. O Idris Elba. Que geral chorou. Eu falei, gente, o Idris Elba ele é muito bom. E ele realmente tá muito bom no papel. E eles chamaram o melhor. Assim, o Matthew McConaughey de Homem de Preto tá tipo assim. Cara, eu acredito. Eu tenho... Esse cara é o cara que eu lia no livro. É o cara. Só que... Dando e não dando spoiler. Dando e não dando spoiler. Porque o filme é o próprio spoiler. A Torre Negra, e só vai entender quem lê. É uma história cíclica. Se você chega no fim. Você pode muito bem começar já o primeiro livro. Que você vai tá continuando lendo. E eles resolveram fazer o filme como... Não como o primeiro livro. Mas sim a continuação do último. Que é parecido com o primeiro livro. Só que não. Só que, gente, pra quem não conhece a Torre Negra. É difícil de entender por que que é cíclico. E por que que o filme é uma continuação. E aí, óbvio que ficou cagado. Porque as pessoas que iam lá assistir. Não estavam entendendo porra nenhuma. Porque a proposta tava meio... Esquisita. E aí... Ficou ruim. Ficou ruim no sentido... Assim, eu gostei. Você tem que conhecer muito bem a Torre Negra. Pra eu gostar do filme. Porque o filme realmente ficou bom. Os atores ficaram bons. A atuação tava... Tava tudo bom. A questão é... Como que... É a mesma coisa que você pegar pra ler o livro 4. Vou pegar essa série aqui e vou ler o livro 4. O que você vai entender da série? Nada. Era como se você estivesse lendo o livro 9 da Torre Negra. O que você entende do livro 9? Nada. É por isso que ninguém gostou. Eu falei... Gente, mas... Mas que merda. Enfim. Ficou incompreendido. Mas é muito bom o filme. Idris Elba. Matthew McConaughey. Tá bom. O homem virou o cara. Virou o brother. É incrível. É. Eu não sei se tem algum filme que eu gosto da adaptação, mas incompreendido. Acho que não. E adaptações que você gostaria de ver, então? Gostaria que tivesse. Gostaria que fizesse. Puta, uma adaptação que eu gostaria que fizessem. Nossa, que difícil. Ah, qualquer livro da Mary Combs eu ia adorar. Ninguém vai fazer por óbvios motivos. É o homem erótico. Então ninguém vai botar dois homens pegando na tela do cinema. Imagina o nome da TV daquelas, né? Ah, então. Ninguém ia fazer. Mas eu ia adorar ver. Porque eu gosto muito dos... Apesar da Mary Combs ser tipo o Nicholas Sparks, do homem erótico, eu acho que ela escreve bem. Nunca, eu não posso opinar, mas eu acredito. Eu gosto das histórias dela, sabe assim? Gente, é romance água com açúcar. É Nicholas Sparks. Literalmente. É um Nicholas Sparks homorótico. Não tem diferença, praticamente. Mas eu gosto das histórias. Eu acho que os personagens dela são carismáticos. Você fica torcendo por eles. Você fica... Oh, meu Deus. Que bonitinho. Sabe assim? Então eu acho interessante. Eu gostaria de ver uma adaptação dela no cinema. Não vai acontecer, sabemos. E se fizerem, vai ser aquela coisa sem dinheiro investido. Então vai ficar muito ruim. Então eu prefiro que eu faça, não é mesmo? Melhor nem fazer. Eu acho melhor nem fazer. Mas Mary Combs eu não quero... Lola e The Millioners, claro. Quero ver na tela. Não, tô zoando, gente. Esse não tem nem como. Esse é... Eu não vou comentar nada. É porque eu mesma dei a ideia, né? Mas enfim. Não, Lola e The Millioners não tem nem como. Mas não sei, cara. Eu não sei. Um livro assim que ainda não foi adaptado que eu gostaria de ver é adaptado. Não tem. Olha, um que eu gostaria. E só pra uma questão de curiosidade, eu queria ter visto o final do Divergente. O último. Tá. Só troco de curiosidade mesmo. Porque é muito ruim, gente. É muito ruim real. Não chega a ser ruim porque nem Crepúsculo, mas é ruim. Mas eu queria ver que cagada que eles tinham fazer, sabe? Agora, gente... Porque foi tão ruim, tão ruim que... Gente, pra ter uma sequência. Cancelarem o último filme é porque o negócio foi feio. O negócio foi feio. O negócio foi ruim de verdade. Cancelaram o último filme. Aí propuseram pros atores pra fazer série. Aí os atores falaram que não. Que no contrato deles tava filme e não série. Eles não iam trocar. Então eles... E aí a produtora teve que pagar a quebra de contrato com todos os atores. E aí morreram na praia, né, gente? Não vai ter nada. Não vai ter filme. Não tem dinheiro pra fazer isso. Mas é muito ruim. É muito ruim. O cara Divergente é ruim. Mas os livros já são ruins. Ah, quer ver uma coisa que é legal ver? Match. Da Ellie Conde. Tem um livro desses de... Jovem adulto. Que chama Match. E o nome da autora é Ellie Conde. Eu acho que eu já te contei. É aquele que eles estão... Acho que eu já te contei. Já me contou de tantas histórias, amiga. Que eles estão em uma sociedade de tópica. E aí o seu par que você vai casar é escolhido. Porque a sociedade é extremamente regulada. E aí ela descobre que ela ia ser Match com outro menino. Mas aí o sistema quebra. E aí ela fica curiosa. E aí ela descobre que existe os revolucionários e tal. É bem... É bem mais do mesmo, gente, o livro. Mas eu acho ele bem escritinho. Eu acho ele bonitinho. Gostaria de ver adaptado. Ia ser uma adaptação interessante. Match é um que eu... Que eu acho que eu ia curtir ver. Mas eu acho que esses... Olha, de minha parte, se eu pudesse escolher um. Falar assim, quero que isso exista. Eu gostaria de ver uma adaptação. Tipo o BBC, no sentido de estrutura. Não precisa ser da BBC. Mas tipo o BBC, né? Aquela bem feito, bem pensado, bem cumprido. Do meu livro preferido. Do Memórias Pássimas de Bras Cubas. Eu acho que Memórias Pássimas de Bras Cubas. Tipo o BBC fica bom. Eu acho que fica bom. Não, mas tinha que ser um Bras Cubas Bras Cubas. Não, tinha que ser um Bras Cubas. Bras Cubas. Tá, pensando nisso, eu queria ver o do Leonardo. Bem adaptado. Cada um precisa ficar um, né? Eu acho que em formato de filme, eu ia gostar mais. Porque eu acho que ele tem mais cara de filme mesmo. É um moleque correndo, fazendo merda. Eu acho que ia fazer mais sentido. E o que eu mais gosto do Memórias Pássimas de Milícias é que o Leonardo, ele não muda nunca. Ele é aquela porcaria pra sempre. E é só a sociedade passando a mão na cabeça dele. Só isso que acontece. Ele não muda. É. É literalmente isso. É um menino mimado, babaca, em que a sociedade inteira passa a mão na cabeça dele. É por isso que eu gosto tanto. Porque é uma crítica de costume, que eu acho incrível. Sim. É uma crítica de costume que você fala, mano... Tipo, por exemplo, ele vai preso. Aí ele descobre que o policial tá tendo um caso. Aí ele faz um trato com o policial pra não ser preso mais. Porque ele sabe do caso policial. O policial acha por bem, deixa ele livre. Gente, é tipo... É isso, sabe? É que o 21 tá acontecendo, tá ligado? É esse ponto, assim. Eu acho muito perfeito o livro. E eu dou muita risada. Eu acho que seria legal, assim. Mas feito direito. Porque isso é uma comédia. Não, lógico. Se não for feito como comédia, não dá... Não dá certo. Porque é uma comédia de costume, se você for pensar, assim. Sim. Não, mas é uma comédia. Tem que ser feito como comédia. Não dá pra ser feito como um drama. Um drama, ó, pobre o Leonardo. Tipo, como o Dom Casmurro, entendeu? O Dom Casmurro é um dramão. Não dá. O Leonardo, ele tem que ser malandrão, safa, várias risadas. Que é aquela coisa que você ri e você sabe que tá errado. Tipo, você tá rindo e tá, tipo, mano, isso é muito errado. Isso é muito errado, sim. É aí que tem que ser. É esse tipo de descarno, assim, que eu queria ver. No Memórias do Sergente de Milícias. Porque eu adoro o Memórias do Sergente de Milícias. Tá aí. Um livro que eu gostaria de ver adaptado. E a minha outra adaptação, que eu amaria ver, mas já está acontecendo. Obrigado, Neil Gaiman Sandman. Eu sempre morri de vontade. Porque, gente, Sandman é uma história que existe há, tipo, assim, uns 40 anos. Esse quadrinho, sabe? E, meu, eu lendo e falo, nossa, isso aqui de sério. E eu fazia o fancasting na minha cabeça. Eu acho que esse ator de Morpheus ia ficar muito bom. E essa atriz aqui. E aí, agora, tá acontecendo e ficou perfeito. E eu fiquei... Gente, eu gostei muito do menino que faz o Sandman. Eu gostei muito dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele não é o Sandman. Pra mim, ele não é o Sandman. Mas ele é tão bom que eu fico... Ok. Acho que deu liga. Eu achei ele muito, muito, muito bom. E a menina, a atriz que está fazendo a Desire... Mandou bem. É. Eu falei pro Léo. Eu falei, tá geral caindo em cima. Mas é porque quem tá caindo em cima... Eu achei engraçado o pessoal na internet comentando. Fizeram essa série só pra lacrar. E aí, eu peguei o quê? Pega o quadrinho. Você vai ver que há 40 anos atrás... Essa já era a história, gente. A história que tá na tela... Ela é exatamente daquele jeito. O Desire, que é tanto faz... Se é o Desire... A Desire já era pra ser feita. Essa pessoa de gênero amigo que cada hora... Você não sabe. Porque é a encarnação do desejo. Não é uma pessoa. Não é uma mulher. Não é um homem. É a encarnação do desejo. O desejo pode ser o que você quiser. Ficou muito bom. Assim que eu vi na tela... Achei ela muito boa. Eu falei, é isso. Exatamente isso. É. Ficou perfeito. É incrível, sim. Gostei também da Despair. Não teve muito ainda pra ver. É. Estou muito curiosa pra ver Delirio. Delirio é a minha segunda ou terceira favorita, assim. Que tá sumida, né? Não. Quem tá sumido é o Destruction. Ah, é o Destruction que tá sumido. Delirio tá no mundo do Delirio. Por isso que a gente quase nunca vê. É verdade. É o Destruction que tá... Que tá sumido. Enfim. Não sei se eles vão adaptar esse arco mais pra frente. Mas... É um arco legal o arco do Destruction, né? Eu não acho... Não, eu acho... Eu espero que eles façam. Espero que faça esse sucesso. Eles adaptem todos os arcos. Vamos adaptar tudo. Mas eles adaptaram só o primeiro tomo, não foi? Eles adaptaram as primeiras 400 páginas da história. Ah, tá. É isso. É. Ok. Ó, e aí fica a minha crítica sobre Sandman. Que não é bem uma crítica, só um comentário. Concordo com a Isabela Boscov. Até o sexto episódio é uma série. Depois do sexto ela vira outra. Mas... Concordo. Ela vira outra, mas você sente que tem um propósito quando ela vira outra. Porque eu acho que aí até capta um pouco o espírito do quadrinho. Porque o quadrinho é a mesma coisa, gente. Metade do tomo é a continuação da história do Morphus. E a outra metade são todas histórias separadas. Que eles fizeram muito bem. Por exemplo, quem for assistir o episódio que eles apresentam a morte. E a história do cara que se vê a cada 100 anos. E a história do Shakespeare. Eram todos quadrinhos. Eram todos quadrinhos separados. E eles, por ter a mesma linha de raciocínio, juntaram no mesmo episódio. E ficou perfeito. Eu acho que falei, puta. O episódio da morte era certinho pra falar do cara que se vê a cada 100 anos. E a história do Shakespeare, eu acho que fizeram direitinho. Quem fez essa... Gente, quem tá fazendo esses arcos. Que tá falando pra eles, tipo, junta essa história nessa história nessa história. É quem escreveu. É quem escreveu. E é o do direito da história dele. Por isso que tá dando certo. Porque ele tá lá do lado falando. Junta esse nesse que vai dar certo. Que vai dar bom. Sim. Então é isso. Mas até o sexto episódio eu acho muito bom. O sétimo... Gente, eu não terminei de ver. O sétimo e oitavo, eu realmente senti que virou outra coisa. Mas, como eu já li o Sandman. Porque a Giovana já me emprestou os livros dela e eu li. Então, como eu já li o Sandman. Faz sentido essa mudança. Sim. Não é uma coisa que não faz sentido. Fora que também faz sentido. Porque são os episódios que o Sandman já está no trono dele. Sim. Então é como se, tipo, ok. Ele já recuperou. Vocês podem continuar vivendo. Mais, cara. Spoiler, gente. Não que a Spoiler Pula em uns minutinhos. Depois a gente fala pra vocês quantos. A parte que ele captura a Gold. Captura quem? Desculpa. Que ele traz a Gold de volta. O Nightmare lá, a Gold. Na hora que ele traz ela de volta. Ficou pesado com a Luciene. Ficou pesado. E é, mas aí, dentro do mesmo assunto, mas cortando. Eu acho que também é porque, nesse episódio que você mencionou, eles encerram o arco do John D. Que, vamos falar sério, gente. O ator, que eu esqueci o nome dele, porque eu só lembro dele em Harry Potter. O ator, o Thuleys, Daniel Thuleys, David Thuleys, alguma coisa assim. O que faz o John D. O que faz o Red. Cara, ele tá muito... Aquele episódio do bar... É muito bom. O cara é muito bom. Se ele não receber uma nomeaçãozinha, tinha que botar uma bomba no... Ele é muito bom. Ele é muito bom nesses papéis. Muito bom. Eu gosto. Puta, aquele episódio... E, assim, o que muita gente falou. Esse episódio, como série, ele faz até mais sentido do que esse arco do John D no quadrinho. Porque o arco do John D no quadrinho tem aquelas mesmas coisas. Mas é muito mais gore, é muito mais choc... Porque, enfim, era o Gaiman de 28 anos escrevendo, né? Era uma coisa mais pra ser chocante, sei lá. E como série, teve uma narrativa. Teve, tipo, hum... E aí, ainda com o brilhantismo dos atores, virou um... Ficou muito bom esse episódio, como série, ficou até melhor do que como quadrinho. Sim. Sim, não, eu concordo. Eu tô gostando muito. Gente, eu não terminei de ver o série, mas a gente já terminou. Eu não terminei. Porque eu tô vendo com o meu namorado. Eu não tô vendo com o João. E a gente só consegue ver uma vez por semana. Então, eu tenho que ficar aqui, tipo... Eu quero ver, mas eu não posso. Então, a gente tá vendo junto, então a gente não terminou ainda. Mas eu tô gostando muito, assim. Sim. Tipo, eu não achei que fosse gostar tanto. E a gente sabe, gente. Eu não sou da série. Realmente, a Bia não é da série. Então, ela vem falar. Vou ver. Olha. Se eu vejo os dez primeiros minutos de um piloto e não me pega, esquece. Eu não volto mais. Eu não volto mais. E assim, Loki, cara. Eu sempre gostei de Loki. Sempre gostei do personagem. Giovana sabe. Sempre fui. Eu assisti os três primeiros episódios e não assisti mais. Eu não consegui. Não consegui. Eu não consigo. Eu resumi pra ela o resto da episódio, porque ela precisa continuar acompanhando a Marvel. Então, eu resumo. Sim, exatamente. Ela me resume. Porque eu não consigo assistir, gente. Eu digo de verdade. Agora, por exemplo, o filme, o Eternals, que é um tanto faz. É um grande tanto faz aquele filme. Ah, eu gosto. Não sei se é o final, porque é filme. Eu gosto dos outros. Ah, mas vai, confesso. É um grande tanto faz aquele filme. É um grande, se não tanto faz. É um filler. É um grande filler. Não, é um filler. Ah, é um grande filler. Talvez. Mas eu gostei, assim. Eu acho que ele, como filme, tá bom. Também gosto. Charlize Theron, né, gente? Vamos lá. Mas é um grande filler. Não tem Charlize Theron no Eternals. Tem a Angelina Jolie. Tem a Salma Hara. Tem, ela aparece. Mas a Charlize Theron não aparece. A Charlize Theron não aparece no filme do Doutor Estranho. Não, ela aparece no Doutor Estranho. É verdade. A cena pelas creches do Doutor Estranho. É verdade. Maravilhoso. Melhor cena pelas creches. Tá vendo como é tanto, tanto faz o Eternals que a Bia nem lembrava da história. É um grande tanto faz pra Bia e o Eternals. Eu vi até o final, mas eu achei, tipo... Ah, eu gostei, eu gostei. Eu acho que depois, na saga maior, eles vão fazer mais sentido. É tipo assim, você quer continuar vendo Marvel? Vê isso aí. E aí você vê e fala, ok, valeu. Não, tá, tá. Por exemplo, o multiverso que todo mundo tá criticando do Doutor Estranho, é um genial. Eu também gostei. Inclusive, fui ver no cinema duas vezes. Eu gostei. Eu gostei. Eu só fico aqui, já que a gente tá falando de adaptação, minha nota de repúdio. Sou contra essa história de ficar fazendo filme. E aí, adaptar pro quadrinho. Entendeu? Quadrinho, errei, tinha que ser o oposto. Faz quadrinho, daí vai pro filme. Mas... Quem manda é o mercado, né? Quem manda é o mercado. O mercado que é mais filme do que quadrinho. Então, os caras tão focando no roteiro dos filmes e depois adaptando pro quadrinho. Sim. Porém, real. E uma adaptação que eu queria muito ver direito no cinema, porque eu gosto muito. A Noite Mais Escura, do Lanterna Verde. Tá. Se fosse bem feito, que não é a cara da DC. Se a não ser que for DC 2022, que tá fazendo coisa que presta, porque baixou alguma coisa lá que funcionou. O que que eles fizeram que prestou? O Batman. O Coringa? O Coringa. De verdade, em questão de quadrinho, eu prefiro DC. Não vou mentir. Eu prefiro DC. Eu acho que, cara, as histórias do Superman são fantásticas. Eu gosto muito do Superman, apesar de todo mundo ficar falando, ah, é apelão, etc. Mas eu gosto muito do Superman e eu gosto muito de Batman também. E, não, Lanterna Verde... É muito bom. A história do Lanterna Verde, a mitologia por trás do Lanterna Verde, eu acho muito boa. As narrativas do DC são melhores. Então. Nossa! Se adaptassem direito o Lanterna Verde, eu ia ficar muito legal. Fazer aquele Lanterna Verde engraçadinho... Não colou. Não. E eu queria ver o Jon Stewart. Eu queria ver um filme do Jon Stewart, que, pra quem não sabe, é o Lanterna Verde Preto. Eu acho muito legal as histórias do Jon Stewart como Lanterna Verde. Eu adoro o Lanterna Verde, gente. Deixa eu olhar pra minha estante pra ver se tem mais alguma adaptação que eu quero te falar, porque, do contrário... É, não tenho muito. Olha, tem mais um comentário, talvez, que eu tenha achado. Tropas Estelares, muito boa adaptação. Incrível adaptação. Aliás, eu acho o filme melhor que o livro. O filme melhor que o livro? Eu acho. Porque eu acho o filme engraçado. É, eu acho que eles traduziram bem pra imagem. Eu acho que ficou melhor. Ficou mais fluido. É verdade. Ficou mais fluido. Eu acho que ficou bem fluido. Porque o Tropas Estelares, gente, e o livro, não é uma comédia. É um drama. E aí, eles fizeram um filme que ficou, tipo, uma comédia dramática. Eu amei. Porque eu acho que o Tom funciona melhor, né? O jeito que ele fizer. Funciona. Olha, um comentário que eu achei... Eu sei, eu tinha dois. Mas aí, minha memória é curta, eu só já lembro um. O... Meu Deus, como que é o nome daquela série do... Guia do Mochileiro das Galáxias. Nossa, eu tô olhando pro livro, mas tá tão longe. O Guia do Mochileiro, gente, eu acho que foi outro que ficou mal compreendido. Porque o filme, ele é bom. Ele é a mesma proposta do livro. Só que ele é... Você tem que entender dentro do universo. Que aí, é bom. É bom. É igual o livro. É igual o livro. Só que a pessoa assiste e fala, mano, eu não entendi nada. Eu não quero mais ver. Mas ele... Isso que é o livro. E eu gostaria... Inclusive, o ator... É o mesmo ator que faz o Watson na série da BBC. Que faz o Bilbo no Hobbit. Mas eu nunca lembro. Martin Freeman. Lembrei. Ele tá muito bem de Arthur Dent. Que é o protagonista do Guia do Mochileiro. Tá tudo muito bom. O robozinho ficou igual. O Marvin. Ficou tudo muito bom. Mas é um grande nonsense. Que deveria ser feito assim. Vamos lançar uma série. Cada episódio vai ter uma hora. Vai ser todos os... Porque os livros, gente, são bem fininhos. Se você faz um bom roteiro. Você adapta todos pra uma hora. Tranquilo. Vamos lançar como uma obra única. Porque se for esperar o pessoal gostar do primeiro. Pra ver o segundo. Pode ser que quem não conhece não vai gostar. Mas eu gosto muito do primeiro filme. Que só tem o primeiro filme. E fico muito triste de não ter tido os outros. Porque tava muito bom. Muito bom. Aquele... Era o Alan Rickman que fazia a voz do Marvin e do Bobô. Sim. Tava muito bom. Aquilo era muito bom. E acho que é só. É. Eu adoro a adaptação de Jane Austen. Tirando a última que fizeram. Foi uma porcaria. Super persuasion. Porcaria, gente. Da Dakota Johnson. Meu Deus do céu. Que porcaria. Pior adaptação. Porque o filme é ruim. Então, como adaptação, nem chega nos pés. Mas eu geralmente gosto de coisa adaptada da Jane Austen. Eu gosto de Jane Austen, né? Então... O meu último comentário. Que é um filme que eu... Um filme. Um livro ali que eu olhei. O Neuromancer. Eu acho que seria difícil de virar filme. Também acho. Eu acho que a melhor coisa que eles fizeram mesmo foi pegar... Foi uma atriz. Foi uma atriz. Porque assim... Ai, gente. Mas Matrix não é Neuromancer. A gente sabe. Mas o que dava pra ser retirado e virar uma narrativa é isso que eles já fizeram em Matrix. Então, assim... Deixa o Neuromancer só ser inspiração do Matrix. Cara, Neuromancer só vai dar pra ser adaptado daqui a muito tempo. Quando a gente já tiver, tipo... Inteligência Artificial que pode fazer filme. Porque é isso. Porque, gente. O vilão do livro ama a inteligência artificial. E não é só isso. É porque o livro tem muitas camadas. E não... Como traduzir tudo aquilo só não ficar parecendo um filmezinho de hacker? Porque não é isso. É só uma distopia. Também não é isso. Não é isso. É, mas é muito bom. Não, Neuromancer é muito complexo. Dá pra você fazer muita coisa inspirada em Neuromancer. É, então. Por isso que eu falei. Realmente, acho que Matrix... Tops. Eu acho que Matrix é a melhor coisa que a gente pode ter. E Matrix é um puta filme, gente. Matrix é um negócio que se você assistir hoje em dia, você ainda consegue ver. Que é a mesma coisa dos efeitos práticos do Lord of the Rings. Se você assistir Lord of the Rings hoje, você ainda não vai ter tanto choque com relação aos efeitos. Porque tem muito efeito prático. Sim. Tipo, muita batalha que foi feita. Muita coisa coreografada. Então, você vê aquilo, tipo... Parece que não... Não envelheceu mal, né? É. Você consegue assistir. Por exemplo, o Star Wars envelheceu muito mal. Sim. Muito mal. Hoje a gente já assiste uma coisa mais pastelãozinha, assim. Nossa. É muito difícil assistir a sequência original. É muito difícil assistir a sequência original e levar a sério. Agora, Matrix leva a sério. Você consegue ver. Tipo, a cena do Neo se desviando das balas e tal. Ainda é super legal de assistir. É muito legal. O segundo filme também envelheceu bem. Porque eles fizeram muito efeito prático no segundo filme. Então, é mesmo... Eu vi todos... Eu vi um, dois, três no mesmo dia. Eu não sei, então, qual que é um, qual que é outro. Pra mim, é tudo o mesmo filme. O primeiro é o que termina com ele lutando contra o Smith. Primeiro. Tá. O segundo é o que tem a cena deles na ponte. Que é a primeira vez que eles mostram que o Neo consegue voar. Ah, tá. E o terceiro é com as máquinas. É a briga contra as máquinas. Tá. O Neo e a Trinity. E o quarto, a gente não precisa falar que é uma bosta. É isso. Eu gostei. Porque eu gosto das coisas. Pela nostalgia. Não, gente. Não, terminar aquela coisa... Eu gostei. Ah, o final foi cringe. O amor... Ah! O final foi cringe. Gente, mas antes do final, eu... Eu cortei. Não, gente. Não tem... Olha, desculpa. Eu cortei da premissa inicial também. Eu sei que os três filmes ficam lá falando do amor do Neo, da Trinity legal, bacana. Mas daí, até transportar isso pra máquina e os dois se esquecerem. E aí, ter um amor... Ah! Pelo amor de Deus. E aquele menino intragável que faz o Smith ressuscitado, aquele ator... Gente, aquele ator também é intragável. Ele é intragável. Eu achei que ele ficou muito bom de o Smith ressuscitado. Eu achei que ele ficou muito bom. Mas eu acho que é o ator. Porque eu acho que ele é o ator intragável. Não gosto dele. Eu gosto dele. O Jonathan Groff. O Jonathan Groff. Eu acho ele um chato. Eu olho pra ele e falo... Cara de chato. Chato. Um chato de tão bom. O personagem chato, ele tem aquela série que ele faz tipo um homem gay na cidade, não sei o que, não esqueci o nome. Sei, porque eu conheço ele de Mindhunter. Eu assisto... Então, até em Mindhunter. Chato. Cara de chato. O Mindhunter, ele é chato mesmo. Não, eu torço sempre pelo vilão. Eu vou torcer pelo serial killer aqui rapidão. Eu vou torcer aqui pelo serial killer, porque esse homem é chato. Ele é muito chato. Ele não tem carisma. Ai, ele tem... Não consigo. É um ator que pra mim me cola. Eu gosto do Groff. Eu gosto do Groff. E é uma coisa que as pessoas às vezes tem com o Andrew Garfield. Que eu gosto. Eu gosto do Andrew Garfield. Eu também gosto do Andrew Garfield. Ele não é chato. Tem muita gente que tem essa impressão do Andrew Garfield. Tá bom. O dia que a Bia já falou a palavra nesse episódio, eu gosto é que tem como, né, gente? Então... Não tem muito como. Ai, mas eu gosto do Groff e Bia não. É a vida. Eu gosto do Groff e Bia não. Tudo certo também. É a vida. Sim. Ah, mas eu não sei. Ai, um dia eu desculpo porque que o Groff me passa essa impressão de... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não, não disse que ele é meu ator, gente. Vamos lá. Não, sim. Eu entendi. Eu disse que eu olho pra ele e fico... Chato. Ah, eu adoro ele. Adoro, adoro, adoro. Eu acho que eu tenho essa impressão com o Glee. E tá, eu não assisti Glee. Meu primeiro contato com o Groff foi com Glee. E no Glee, ele fazia um personagem que era pra ser, tipo, assim, era pra ser, entre aspas, odiado, mas ao mesmo tempo um coitado. Tá. E eu lembro que eu já tava numa fase que Glee tava me irritando já. E tanto é que depois do que ele apareceu eu não assisti mais. Glee já tava num ponto que tava me irritando. E aí eu acho que ele entrou nessa irritação. É isso. E eu tenho essa coisa com os atores de Glee. Quando eu vejo os atores de Glee, qualquer coisa eu falo, vai, começa a achar chato. É que assim, eu sei que tem muita gente que ama Glee, mas eu nunca nem assisti, porque as pequenas cenas que eu vi, eu falei, mano. É um LSP que ninguém falou assim, puta, melhor não filmar, porque vai dar errado. Eu vi até quando o Groff entrou na série. Ele entrou na série, eu entrei no bode total, não vi mais. Eu não sei que temporada que é, mas eu não vi mais. Tá. Bom, mas é isso. A gente sempre foi muito chata na série, gente. Eu nunca torci pra personagem dela. E eu não posso opinar, porque eu nunca parei pra assistir com o meu cabelo e te falar, porque eu já achava chato. Não, e os atores desesperocaram todos, né? Todos. E fora os que morreram, ou que foram presos, né? Não, o menino que a encontraram lá, a pedofilia infantil, ele foi... ele se matou. Ah, ele se matou? Ele se matou. Acho que tá na hora de acabar o episódio. Ah, tá bom, gente. Desculpa. Eu vou marcar como explicit, mas, tipo... É, e tudo isso, gente, pra falar, porque a estreia... A gente tá sendo pago pelo HBO? Não. Mas a gente foi inspirada a falar isso, porque é a estreia da Casa do Dragão. E, gente, o livro, eu não sei a série, porque eu ainda não assisti, né? Ninguém assistiu ainda, porque ainda não estreou. Mas o livro é muito bom, porque eu tive muito preconceito de ler o livro, muito mesmo. Eu li muitos anos depois, que já tinha sido lançado, que eu pensei, meu, um livro de história de um lugar que não existe, que é o Westeros, né? Eu falei, o que é que eu vou ler um livro de história de um lugar que não existe? Mas eu tava com... Ai, como que é quando você fica dependente de uma coisa e fica sem? Tava com a abstinência. Eu tava com a abstinência de Martin. Porque o Martin escreve muito bem, gente. Ele escreve... Ler o que ele escreve é, assim, ter, assim, seu neurônio acariciado. E eu falei, ah, ele tem 600 páginas, Fire and Blood. E era a época que eu ainda tava de bode de ler. Eu não tava conseguindo ler aquela época depois da faculdade, né? Que quem acompanha já sabe. Ah, deixa eu ler. Gente, o cara é tão bom, que ele fez o livro de história de um lugar que não existe ser bom. Eu li Fire and Blood em uns três dias. Isso porque eu trabalhava e porque eu li só no trem. Era a época que eu ia pra família. Então, eu li, assim, três dias no trem. Porque era de pé, eu tava lendo. Era sentado, eu tava lendo. Tinha que sentar no chão, eu tava lendo. E... É bom. É só bom. É, bacana. Assistam. Assistam não, daí eu. Ah, eu li, eu e assistam. Ah, e depois a gente discute as situações. Bom, gente. A gente falou de várias adaptações. Se a gente quiser ficar mais duas horas falando da gente ainda e achar. Mas o negócio aqui já tava ficando um pouco aleatório. Então, eu acho que esse é o nosso... Ah, mas é porque eu falei do Gli. Desculpa. Não, não. Gli é ruim, né, gente? Não assistam. É, ou paciente, porque a vida é sua, né? Mas lembrando, eu quero xingar alguém, xingar aí na sua casa. Não precisa ir lá no Instagram. E, gente, a gente não marca os episódios como explicit à toa. É porque a gente fala muita groselha. Então, assim, né? Vamos ter bom senso. É isso. É porque o YouTube, a gente faz por nossa livre espontânea. Porque o YouTube não vai distribuir isso aqui. Não, porque a gente... Por exemplo, os nossos episódios no Spotify, a gente sabe que eles não são distribuídos tão fortemente porque eles ficam com o verdinho de explicit. Porque eles são todos marcados como explicit. Porque a gente fala coisas muito explícitas. Não, porque a gente fala palavrão e de vez em quando solta uns termos não políticos. Então, a gente tem que colocar explicit por causa disso. Então, é isso. É. E, gente, é isso. Se tiver alguma adaptação que você quiser comentar, alguma que você discordou da gente, conta lá no Instagram. Alguma que você gostaria de ver e a gente não comentou. Qualquer coisa mesmo. Ou até que quiser falar de Game of Thrones, vamos chorar juntos pelo mal que foi feito. E... É isso, gente. Muito obrigada. Vejo vocês semana que vem para o último episódio dessa temporada. Que a gente vai falar de Senhores Anéis, a Sociedade do Anel. E... É isso, gente. Vejo vocês por aí. Até semana que vem. E a Bia, para quem está no spot, vai. A Bia está fazendo um merchan do livro, mostrando o meu. O meu não está comigo. Senão, eu também mostrava. O Júnior deu uma dentadinha na capa. Tem a capa e dois buraquinhos. Porque, é. Eu comprei a capa dura. Que é durinho. E é emborrachado. Deve ter sido gostoso de morder. Então, ele... E é isso. Bom, gente. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.